Fala galera, Matheus aqui, Gamer Sem Regras. Pessoal, como vocês sabem, o Xbox é um console que já está praticamente falido. E essa falência dele vem vindo já faz um bom tempo. Se você consegue prestar atenção nos sinais, você vai ver que a Microsoft já está dando sinais da morte do Xbox há um bom tempo, há uns bons anos já. Só não vê quem não quer. E hoje eu vou mostrar para vocês aqui mais um sinal da falência. A falência é eminente, ela está ocorrendo aqui enquanto nós estamos falando nesse exato momento. Então esse vídeo aqui é para mostrar isso aí. E também, é claro, para deixar os meus pêsames aí, as minhas considerações para mais esse falecido na família verde. Então quem é que foi que morreu dessa vez? Bom, como vocês podem ver aqui, Microsoft Brasil encerra o Inside e o blog do Xbox. Mamãe, no céu tem pão. É meus amigos, a coisa não está fácil, então vamos dar uma olhadinha aqui na matéria. Então eles falam que duas tristes notícias, nessa sexta-feira, a Microsoft não vai mais investir nos seus projetos Inside Xbox e blog do Xbox dedicados exclusivamente a conteúdos direcionados ao público fã da marca no Brasil. E de forma oficial serão encerrados. Então tem aqui uma nota de agradecimento aos participantes, não sei o que, né? E daí eles comentam aqui embaixo. Já com relação ao blog do Xbox, esse aqui de cima foi o Inside Xbox, aquele programa e tal lá, né? Acho que vocês conhecem, né? Mas com relação ao blog, nossas fontes confirmaram que o blog do Xbox ainda deve permanecer de pé por um tempo, cara. Mas teve também seu cancelamento em definitivo. Ainda não sabemos quando e como isso irá acontecer, pois estamos aguardando o pronunciamento oficial. Não sabemos se a Microsoft Brasil vai ter algum novo programa para o futuro, né? Porém, estamos com nossas antenas ligadas e quando soubermos de algo, né? Por aqui. E quando soubermos de algo por aqui. Acho que eles querem dizer, nós avisaremos, né? Por aqui. Essa matéria está escrita meio estranha. Mas enfim, galera. Está aí então, né, cara? É mais uma prova aí de que a Microsoft realmente está cortando despesas, né? Não está indo muito bem, eu acho, né? E uma prova aí de que, aparentemente, ela não liga muito para o mercado brasileiro, né? Por isso aqui, o Inside Xbox e o blog do Xbox aí no Brasil eram as duas ligações que ela tinha mais próximas, né? Com os fãs, cara. E ela está com os fãs brasileiros, né, eu digo. E ela está encerrando essa ligação, né? Então, em outras palavras, a Microsoft está cagando para vocês, ovelhinhas brasileiras, tá? O que vocês têm para representar vocês são condenados, cara. A Microsoft oficial, ela não quer nada com vocês, cara, né? Provavelmente, os caras devem ter visto ali, né? Pô, por que a gente vai ficar investindo aqui, gastando, cara, fazendo programa? Essas ovelhas nem compram jogo, velho. Foda-se esses caras aí, mano. Vamos tentar despesas, velho. Sai fora, velho. Abandonar navio. Essas ovelhas aí só dá prejuízo, cara. O que é isso, né? Aí eu fiquei pensando assim, né? Pô, cara, mas que coisa chata, né? O que será que vai acontecer agora daqui para frente, né? Com a equipe do Inside Xbox, né? Para vocês que não sabem, essa aí é uma imagem da querida equipe aí, né? Que participa do Inside Xbox. Então a gente tem aí a japonesinha ali, né? A Japinha, a menina das tatuagens ali e o grande Nelson, né? Então eu acho, cara, na minha opinião, que a Japinha ali vai ficar numa boa, cara. Porque se eu não me engano, ela tá namorando o David Jones, né? Que é um cara aí que tem um canal bem grande e tal. Deve ganhar bastante dinheiro e etc, né? Falando as merdas dele lá. Então ele pode, quem sabe, até arrumar uma vaga para ela lá fazer uns vídeos com ele também. E acho que vai terminar numa boa, né? A menina ali das tatuagens e tal, a Mari, né? Se eu não me engano, ela provavelmente vai arrumar emprego aí em outra coisa de videogame e tal. Se eu não me engano, ela até já trabalhava. Antes de trabalhar no Inside Xbox, ela fazia parte do Tecmundo Games, se eu não me engano. Tem até uma entrevista que ela deu lá no começo da geração, que os caras perguntaram para ela se ela preferia Playstation ou Xbox. Ela falou que preferia o Playstation 4. Mas depois ela foi trabalhar no Inside Xbox, né? Que coisa mais curiosa. Mas enfim, e o grande Nelson aí, né, meus amigos? Que já demonstrou outrora aí, né, várias atitudes, no mínimo, fanboy, né? Digamos assim, como vocês podem ver aí. O nosso querido Nelson, cara, é assim, devido às atitudes aí dele, cara, eu tenho a dizer assim que eu acho que ele deveria se encaixar, né? Caso ele esteja procurando um novo emprego aí. Tem várias páginas de Xbox aí que eu tenho certeza que aceitariam ele com o maior gosto aí, né, cara? Inclusive, Nelson, se você me mandar mensagem ali no Twitter, cara, eu vou te recomendar uma página de Xbox que eu conheço aqui, cara, que, ó, o dono ali é gente finíssima, cara. O cara de uma índole, de um caráter ali. Meu Deus, cara, esse cara é ouro, velho. Você tem que trabalhar com esse cara, velho. Na moral, esse cara vale ouro, velho. Você me manda uma mensagem lá no Twitter que eu te conto depois quem é, velho. Mas eu tenho a impressão que eu acho que você já deve conhecer ele, não é mesmo? Bom, galera, mas me digam aí nos comentários, né, o que vocês acham aí da morte do Inside Xbox e do blog do Xbox, né? Você assistia, você acompanhava, você vai sentir falta? O que você acha aí da falência do Xbox, né, cortando gastos, acabando com tudo? Me digam aí nos comentários, se você gostou, deixa o like aí, compartilha, se inscreve. Se você não gostou, cara, é uma pena, porque os seus programas favoritos aí vão acabar, né, velho? Assim como o Xbox está acabando, tudo relacionado ao Xbox também está chegando ao fim. Tem um link do Apoia-se aí na descrição caso você queira ajudar o canal, pra que ele também não vá à falência, né, igual os produtos da Microsoft. E a gente se vê no próximo vídeo. Falou, galera, e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho